Estamos de volta e agora nós vamos para o quadro Doutor Responde e nós vamos falar sobre a cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia de redução do estômago. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento. Bom Giovanni Odontologia. Nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visare. Hospital de olhos. Sua visão levada a sério. Ococare. Há 7 anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer. Pioneirismo e credibilidade desde 1969. Bom, e a nossa pergunta aqui é o seguinte. Quais os tipos de cirurgia bariátrica e como é feita a opção para qual procedimento será melhor para determinado paciente? Quem responde é o Dr. Delder da Endogastro. Boa tarde, Dr. Delder. Olá, Maíta. Boa tarde, tudo bem? A todos que estão nos ouvindo. A perguntinha de hoje é quais os tipos de gastroplastia ou de cirurgia bariátrica e como que faz para indicar uma técnica ou outra? Então vamos lá. Existem várias técnicas de cirurgia bariátrica que são englobadas em três grupos. Existem as cirurgias desabsortivas apenas, no qual é feito um grande desvio intestinal. Um exemplo delas é a cirurgia de escopinaro. Essa cirurgia está atualmente em desuso, muita pouca indicação. Existe a cirurgia que é somente restritiva, que só mexe no volume gástrico, diminui o tamanho do estômago, sem a parte intestinal, desabsortiva. Um exemplo é a gastrectomia ou gastroplastia vertical, que é o sleeve. Existe a cirurgia mista, que mexe no tamanho do estômago, deixando um pouce gástrico, um volume gástrico reduzido em torno de 5 centímetros, associado a um pequeno desvio intestinal. Então a cirurgia mista, que é o bypass gástrico. A indicação de qual técnica utilizar no paciente vai muito da avaliação da equipe multidisciplinar, no qual o paciente é avaliado pelo cirurgião bariátrico e também por outros profissionais, como nutricionistas, psicólogos e, eventualmente, psiquiatras. As duas cirurgias mais realizadas no Brasil e no mundo atualmente é o sleeve e o bypass. De um grosso modo, o paciente que tem um IMC mais elevado, associado a comorbidades relacionadas à obesidade, como hipertensão, diabetes, dislipidemias e apneia de sono, esse paciente é indicado, a maioria das vezes, para o bypass. A cirurgia de sleeve é mais indicada para um paciente que não tem um IMC tão elevado. Uma outra indicação de bypass ou sleeve é a presença ou não do refluxo gastroesofágico. No pré-operatório da cirurgia, o paciente é submetido a uma endoscopia que vai avaliar a presença de refluxo. O paciente tendo refluxo, ele é candidato a realizar o bypass. Na ausência de refluxo, ele é candidato a fazer o sleeve. Tá joia? Espero ter ajudado. Uma boa tarde a todos.